Viva Nossa Senhora Não perde o seu olho, só bate o seu vazio Volta o que vai pra demais, quando ele é demissão Viva Nossa Senhora Não perde o seu olho, só bate o seu vazio Volta o que vai pra demais, quando ele é demissão Viva Nossa Senhora Não perde o seu olho, só bate o seu vazio Volta o que vai pra demais, quando ele é demissão Viva Nossa Senhora Não perde o seu olho, só bate o seu vazio Volta o que vai pra demais, quando ele é demissão Viva Nossa Senhora Não perde o seu olho, só bate o seu vazio Volta o que vai pra demais, quando ele é demissão Volta o que vai pra demais, quando ele é demissão O mundo foi acabado, o planeta do céu da terra é ver O mundo foi acabado, o planeta do céu da terra é ver O mundo foi acabado, o planeta do céu da terra é ver O mundo foi acabado, o planeta do céu da terra é ver O mundo foi acabado, o planeta do céu da terra é ver O mundo foi acabado, o planeta do céu da terra é ver O mundo foi acabado, o planeta do céu da terra é ver O mundo foi acabado, o planeta do céu da terra é ver Aplausos 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 Põe a nova e roda, põe a nova e nada Pra ficar bonito, pra ficar seu bebedinho Viva a licença, minha filha, viva a licença Viva a licença, minha filha, viva a licença Põe a nova e roda, põe a nova e nada Pra ficar bonito, pra ficar seu bebedinho Põe a nova e roda, põe a nova e nada Pra ficar bonito, pra ficar seu bebedinho